Agora que tem mais um videozinho aí de Skyrim, a gente vai tá fazendo aqui, mano, um cast secundário. Bora largar um pouco de principal e das DLC, vamos pra secundária. Bora ver. Cadê, mano? Deve ter alguma coisa... Aqui, ó. Encontre a palavra de poder em túmulo do ferro retorcido. Acabei de tomar refrigerante, então... Né? Aqui. Se eu não me engano, eu ia... Eu falei que eu não ia gravar pegando coisa de palavra de poder, mas... Eu fiquei pensando... É conteúdo, mano. É conteúdo. Vamos gravar sim, mano. Vamos gravar tudo. Tem dragão aqui não, né? Ah, toma no rabo, rapaz. Acabei de ouvir a asa dele batendo. Toda hora é isso, cara. Eu renasço. Eu vou pra um lugar e aparece, Targão. Esses dois que estão incomodados, já. Falta com a Miss Salma, se você quiser falar. Que droga, mano. Gente, vamos rápido aqui pra entrar nessa caverna e fugir, vamos? Deixa eu falar com ela. Ah, nós devemos decidir pegar o tesouro. O Scales aqui acha que nós deveríamos esperar, mas não tem ideia, também. Nós estávamos aqui primeiro. Não sem nós, você não é. Eu tenho certeza que tem suficiente para todos, depois. Vamos lá, Bimjá. Nós vamos. Você não pode nos desligar tão facilmente. Vamos ver o que está aqui. Tá, isso aqui é tesouro. Eu toquei pela palavra de poder, mano. Quer falar com a Orofic? Orofic, eu tenho ouro à vontade. Eu tenho ouro à vontade, mano. Preciso de ouro, não. Vamos lá, né? Bota o arco. A Serana tá comigo, né? Ou eu tô andando com ela. Todo canto que eu vou, tô andando com ela. Ainda não? Não há tempo para falar. Esses dois. Eu vim aqui só pela palavra de poder. Enquanto a palavra de poder é o túmulo do ferro redorcido. Eu tenho esses dois aqui. Tá, né? Ah, começou o ar aí. Tava demorando. Cacete! Isso aqui é ovo, velho? Ovo mesmo. Vou pegar tudo. Peguei. Ovo de aranha. Eu vejo alguém lá. Aqui? Nossa! Vou dar uma leve travadinha, mano. Não sei porquê. Isso é isso. Nós encontramos a tomba de Gatrick. Eu vou tomar um aqui. Que esquiva. Ah, tem um negócio aqui. Oh, caramba. E isso aí, velho? Ah, é dele. Vai tá Serana, sei lá. Essa aranha, velho. Ah, eu tô confiando muito nesses dois não, hein? Caraca, mas o que que é isso? Eu não sei porquê tá dando essas lagadinhas. Não sei porquê. Ou talvez eu sei, né? O que acontece? Eu renderizo o vídeo. Vou pro YouTube. Entro em outro jogo. Renderizo o vídeo. Volto pro jogo. Renderizo o vídeo. Volto pro jogo. Ela tá pesando um pouco. Caraca, ratinho forte, hein, mano? Os caras não matam por nada, esse rato. Quase, hein? Tá, né? O que é isso aqui? Opa, deixando pra trás, ó. Falta o oveira, não. Ah, vou espirrar, velho. Vou espirrar, velho. Tô quase. Não, passou, 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 passou. Foi quase, foi quase. Nossa, teu nariz ruim, mano. Caraca, que porcaria. Foi só ligar o ar condicionado que eu fiquei bom, não. Vai pra lá, ó. Manda. Manda essa parada de Apple aí que eu quero. Boa. Isso é boa, né? Essa é uma caixa que eu nunca vi uma. Não agora. Fique alerta. Cara, ela parece ser mais de boa, mano, que eu não tô confiando muito em tu, não, hein. Não confio muito nesse lagarto, não, cara. É lagarto, mas eu não... Tô aí, né? Caraca. Gatrick nos espera. Cara, eu vou até botar um negócio aqui. Salvou o jogo. Que é o grito. Vou tá colocando desacelera ao tempo, eu gosto de deixar ele equipado. O que é que ela tá com... Porra, tá dando uma porrada nos caras, velho? Sério? Outro nível, hein. Ah, me deixou lento, mano. Tem mais aonde aqui? Pega aqui, pega, pega. Pega, 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 pega e pega. Aprendi. Espírito tornasse etéreo. Etéreo. O que é isso que é? Eu deveria agradecer-te. Eu sabia que a garota não seria forte para me ajudar a matar a Gatrick. Há apenas uma coisa que eu preciso de você. Para absorver o poder de Gatrick. Eu preciso de um sacrifício de sangue. Sua sangue deveria ser boa enough. Isso vai ficar mais fácil para nós ambos. Se você não me engança a lutar de volta. Você nunca deveria vir. Na frente, Serana. Mano, eu falei que não era de confiança. Sabia. Manda o tiroso para cá que eu vou pegar para mim agora também. Tem nada para falar, não? O pai nunca me confia, Beam. Eu sempre pensava que ele fosse ser mais protegido. Olha, eu nunca precisava de honra. Meu pai possui a terra, a nossa família é rosa. Eu só queria aventura. Não é isso. Vá em sem mim. Eu acho que eu preciso de estar em um tempo. Eu não sei. Beam já me olhou atrás de mim desde que eu estava em cima de ele. Eu preciso de restar. E então eu acho que eu vou voltar para... Vá em sem mim. Eu acho que eu preciso de estar em um tempo. Tá, eu acordei isso. Deixa eu ver o que ele tem de bom. Ele tinha uma carta, né? Vamos agora baixar essa carta. Aqui. O que fez empatando o negro? Nossa. Eu nem sei que livro que eu peguei agora, mano. Eu não reparei, cara. Nossa, é tanto livro que eu tenho aqui. Eu tenho que jogar esse negócio fora. Olha, tanta coisa. Meu Deus. Aí, até upei. Tanto livro, mano. Meu Deus. Opa, aprendi alguma coisa. Aprendi alguma coisa. Quer sair daqui? É, eu estou indo embora. Ah, aqui é interessante, mano. Teve, né? Rolou uma... Uma traição aí no final. Não esperava muito por isso, né? Quer dizer... Eu sou uma filha da índole dele, mas não sabia que ele ia trair assim. Tá na cara de pau, né? Carai, cara. Que susto, mano. Brotou na minha frente do nada. Vou pegar. É meio alto aqui, hein. Bom, está sendo por aqui isso aí, mano. A lava de poder. Adquirida, né? Meu, vai dar mais uma subidinha aqui, mano. Eu acho que eu nunca estive num ponto tão alto até agora. Que nem esse daqui. Ih, tem dragão aqui, mas eu acho que já estive sim, então. Não estive, não. Ah, estava demorando, né? Vamos lá. Aqui é o ponto... O ponto é alto, hein, mano. O ponto é alto, hein, mano.